Olha aqui galera, a casa na árvore Galera lá embaixo Vamos dar continuidade no processo Vamos ver o outro lado Ótimo Aqui vamos O outro lado da árvore Eu estou no topo das árvores A galera fica passando aqui Olha só que bacana Vamos subir Mais vídeos Mais vídeos para o YouTube Ba da 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 Ba da 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 Eu quero mostrar isso para meu irmão O que ele pensa sobre Deixa eu ver E aqui está o final E aqui está o final E aqui está o final Por favor, cuidado com seus asses É isso Lago Azul Onde temos que ir?